O fascismo vem ou não vem com Bolsonaro? Bolsonaro é um simples autoritário, simplesmente um inculto, uma besta qualquer, ou é de fato, além de tudo isso, um perigoso fascista? Alguém que pode realmente rasgar a Constituição e começar um trabalho extremamente perverso, ou simplesmente não rasgar a Constituição, mas fazer aquilo que a gente sempre sabe que um presidente mal intencionado pode fazer, que é cortar as liberdades, interferir em determinados assuntos que não são problemas e torná-los problemas. Parece que Bolsonaro não entende os problemas do Brasil, parece que ele não entende que o Brasil já tem problemas e que ele não precisa pôr mais problemas que não são problemas. Kit gay não é problema porque não existe, comunismo não é problema porque não existe, casamento de homossexuais não é problema porque já está resolvido. A família tradicional não é problema porque não existe família tradicional. E, mais ainda gente, até mesmo em economia, desonerar a folha de pagamento tirando direitos trabalhistas, é isso que causa problema. Bolsonaro parece que está preparando o país para criar uma grande confusão, quase que como uma agenda de proliferação de problemas, como se cada um de nós já não tivesse bastante problema. como se o Brasil estivesse tranquilo, sem desemprego, indo às mil maravilhas, o ensino funcionando, e aí por falta, uma Suécia, e aí por falta de emoção, entra Bolsonaro para criar problemas. Ele já está vendo o problema, ele foi atacado por faca, agora os bolsonaristas estão atacando pessoas na rua, ele está causando problema, ele não percebe que é assim que funciona o nazismo. O nazismo é autofágico, ele vai gerando problemas, ele levou a Alemanha à guerra, ele destruiu a Alemanha, o Pinochet destruiu o Chile. A nossa ditadura militar, ela própria entregou o poder porque ela estava destruindo o país, e os próprios militares queriam se safar do problema que eles criaram para eles. As pessoas não percebem que o nazismo, o fascismo, ele não tem hora para chegar, não é assim, dia 1º de janeiro, Bolsonaro toma posse, e aí se rasga a constituição e o país se torna fascista, não é assim, nem vai haver um autogolpe. O fascismo, ele deixou de ser uma atuação só política, ele é uma atuação moral, ele é um comportamento, ele é um modo de vida, portanto, ele vai corroendo os valores das pessoas. De que maneira? Exatamente trazendo problemas que não são problemas para a pauta, de modo a desviar a atenção, e de modo a criar um campo de difusão total das ideias. Se difundem ideias, novidades de tudo quanto é lado, todas elas desimportantes, todas elas desimportantes. Vou explicar uma coisa para vocês, um exemplo bem prático, bem prático. A população brasileira sabe o que é comunismo, tem a mínima ideia. Por quê? Porque faz 30 anos que o comunismo desapareceu da face da terra, então os jornais nem tocam nesse assunto mais. O comunismo virou uma coisa de estudante, um cara que estuda, e fica sabendo o que foi comunismo. Mas a população em geral não abre os jornais e não vê mais a palavra. Quando se refere à China, ninguém se refere a comunismo, se refere à indústria chinesa, aos capitalistas chineses, ao partido único que tem capitalismo. Quando se refere à Venezuela, só os bobos acreditam que há socialismo ali, não foi socializado nenhum meio de produção. O que foi feito foi uma total, uma economia de total bobagem, erros econômicos de todo lado. O que tem em Cuba? Cuba já trocou o presidente duas vezes depois do Fidel, por eleição indireta, mas já tem propriedade privada e vai acabar voltando a um sistema democrático liberal. E a Coreia do Norte de comunista não tem nada, é apenas uma ditadura pessoal que vai receber o Papa e vai se abrir ao mundo. O mundo é hegemonicamente capitalista e com o seu ideal voltado para a democracia liberal. Nós estamos encalacrados nesse pensamento. Não há nenhum filósofo, não há nenhum pensador que saiba hoje dizer, que saiba montar alguma coisa, alguma utopia, algum pensamento, alguma teoria que extrapole isso. É a barreira dos tempos. É a barreira dos tempos. Amanhã ou depois pode aparecer, mas por enquanto não há no horizonte. Ninguém acha que, ninguém gente, acha que nós podemos distribuir as coisas melhor sem ser a distribuição do mercado. Ninguém. Ninguém quer abolir a sociedade de mercado. As pessoas críticas da sociedade de mercado, elas são críticas, mas elas não têm absolutamente nada a oferecer. O máximo que elas podem oferecer são utopias, como a sociedade sem impostos, do Petrus Luttertark, ou como a social-democracia, do Richard Rorty. Mas, quem disser que pode oferecer um modelo de governo alternativo, concreto, concreto, de se implantar alternativo à democracia liberal, nos seus matizes, e um modelo de produção alternativa ao capitalismo, está mentindo, ninguém tem isso na mão. Tanto é que nós não temos nenhum projeto revolucionário. Nós temos insatisfações. Insatisfações. Portanto, não está na jogada aquele debate do final do século XIX, ou o debate do século XX entre comunismo e capitalismo. Meu Deus do céu, ninguém está pensando nisso. É só pegar as bibliotecas e olhar. É só pegar o que está se discutindo nas universidades. Vocês acham? Então, quando se entra essa discussão e começa a se forçar essa discussão, mesmo sabendo que a população não está acompanhando isso, ora, o que está se querendo? Subterfúgio. Está se querendo fugir dos problemas reais. Está se dizendo, não tem o programa econômico para resolver os problemas do Brasil, então vamos discutir o sexo dos anjos. E aí começa. E aí começa a parafernália de sexo dos anjos. É kit gay que não existe. É método Paulo Freire que você vai atacar, mas ele nunca foi implementado. É sexualidade nas escolas que nem foi implantada, mas já quer se discutir isso contra. Ou seja, começa-se a família tradicional, que vai ser restaurada através do frota, provavelmente. Começa-se a uma discussão de sexo dos anjos, que não tem nada a ver com o Brasil. O Brasil tem um problema do que? Monopólio dos bancos, juro alto, desemprego, risco de volta de inflação conforme você mexe na economia, pobreza, falta de esgoto, falta de saneamento básico. Bolsonaro não tem nada a dizer sobre isso. Nenhum plano concreto, nada detalhado, nada. Alckmin tinha, Ciro tinha. Os outros não tinham nada na mão. Nada. Álvaro Dias foi bêbado para o debate. Marina repetiu uma frase só durante a campanha toda. Bolos é um bobo, um bobo que ficou puxando o saco do Lula, nem para ocupar espaço soube nas esquerdas. E o Amoedo querer ser um Bolsonaro light, banqueiro? Tem nada, não tem nada, não tinha proposta nenhuma. O Ciro tinha uma proposta concreta, a esquerda e o Alckmin outra. Haddad copiou agora a proposta do Ciro, porque não tinha nenhuma. E o Bolsonaro fica conversando sobre o sexo dos anjos. Isso é perigoso. Porque isso sim é o fascismo. É a diluição dos problemas. A velha história do Hitler de ficar achando problema nos judeus e não resolver os problemas da estrutura da Alemanha. Fez só uma resolução temporária. E depois acabou ficando só com a questão dos judeus. Ou seja, a solução final. Quis matar todos. Vocês duvidam do que eu estou falando? Vocês acham que eu estou errado? Então, vocês vão ver. Vocês vão ver. Claro, eu não estou falando para bolsonaristas. Estou falando só para pessoas inteligentes. Pessoas inteligentes que votaram no Bolsonaro, mas não são bolsonaristas. Ou seja, pessoas que podem ainda pensar. E não estou fazendo campanha para o PT, bicho. Porque se tem uma coisa que eu aprendi, é que esse partido é realmente uma organização criminosa. Eu estou só pondo para você para pensar comigo. Para você entender o que nós vamos enfrentar.